Bola rolando agora para São Carlos e Botafogo pelo Paulista Sub-17, partida realizada no estádio Luizão em São Carlos. Pantera tem a primeira oportunidade, cruzamento é feito na área. O zagueiro fale, Danilo, quase marca para o Botafogo. Na sequência, Pedro compra a falta com perfeição e a bola bate na trave. Que pecado, a bola não entra. Quase, quase Pedro, marcando um belo gol para o Tricolor. Pedro de novo com a bola para a jogada individual. Bola sobra com Juninho, que bate para o gol. Mas o lance é anulado. A arbitragem marca impedimento do atacante do Pantera. Reveja o lance, mais uma vez, o gol anulado do Botafogo. Já no segundo tempo, bola rolando em São Carlos. Por enquanto, a partida é empatada. Jogo duro entre as equipes de São Carlos e Botafogo. Chute longe, Felipe defende e a zaga afasta na sequência. Lançamento é feito agora para Pedro, que vai para a jogada individual. Tenta fazer o toque por cima, mas ele erra o alvo. Agora, a boa jogada individual da equipe do São Carlos. O cruzamento é feito e Leonardo, camisa 11, marca para a equipe da casa. Na fala de marcação, já na pequena área, Leonardo se antecipa e toca na saída do goleiro, Felipe. Botafogo não se intimida e vai para a frente. Juninho tenta a jogada com a tabela. A bola vai soar com Pedro, que bate cruzado. E ninguém aproveita o lance. Pedro, mais uma vez, tenta lançar na marca do pênalti. O zagueiro afasta mal e a bola só para Matheus. Livre de marcação. Matheus só tem o trabalho de tocar para o fundo das redes. Empatando a partida no estádio Luizão em São Carlos. Botafogo já nos minutos finais, conquistando um ponto fora de casa com este empate. Matheus entrou no segundo tempo e resolveu para o Pantera. Botafogo foi para cima ainda mais. Uma boa jogada de Pedro. Ele passa por um, passa pelo segundo. E no chute a bola bate na trave, na sobra. O Botafogo marca, mas tem mais um gol anulado. Mais um gol anulado pela arbitragem. Agora Lucas Parra foi para a rede. No finalzinho, São Carlos também tem um gol anulado. Pedro estava à frente no momento do passe. Fez o gol, mas também não valeu. Final de jogo em São Carlos. Um para a equipe da casa, um também para o Botafogo. Hoje não foi uma partida muito boa. Não foi uma partida que nós esperávamos. Mas nós temos aí a chance, no último jogo aí, contra a Alemense, de classificar. O jogo começou bem corrido. As duas equipes querendo. As duas equipes se esforçando muito. Mas eu acho que, mesmo as duas equipes com vontade, a nossa equipe se saiu na qualidade técnica. Teve muitas chances de gol, mas teve gol impedido. Que, na minha opinião, não foi. Mas é isso aí. Saímos no empate. A Alemense, acho que já está desclassificada, né? Acho que não tem chance mais. Mas eles vão querer dificultar o jogo para nós lá, dentro de casa. Não vão querer sair com a derrota. Então nós temos que entrar com espírito de vencedor. Tem que querer sair com a vitória. Tem que querer sair com a vitória.